E daqui a mais com a câmera? E daqui a mais? E daqui a mais, Simi? E daqui a mais? E aí? 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 Oh P departmental, olha aí Oh Somebody put em várias Hi ahhh Hi ahhh Ela, ela Ele também Aqui ela Na� traditions Nasceu Nasceu Mas Services É um Obrigado.